Fala família Tricolor, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal e falar da partida do São Paulo contra o Everton do Chile no Morubi São Paulo tem o segundo jogo da Sul-Americana para fazer no Morubi deve ir com o time misto, vou falar a escalação, vou falar tudo o que é relacionado à partida também vou falar sobre jogadores que se recuperaram de lesão mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo inscreva-se no canal se não for inscrito e também ativa as notificações que é muito importante não esquece de deixar seu comentário e se puder e quiser também torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal dito isso, bora para o vídeo então na véspera da partida contra o Everton pela Sul-Americana o técnico Rogério Senne fez uma atividade de bola parada, tanto ofensiva como defensiva com o elenco do São Paulo então a equipe encerrou nesta quarta-feira pela manhã a preparação para a partida contra os chilenos marcada para quinta-feira no Morubi às 7h15 da noite Senne também realizou um trabalho tático de finalizações durante o treino no CT da Barra Funda vale destacar que já foi vendido 20 mil ingressos para a partida no Morubi deve ter um bom público então seguindo assim como no dia anterior Rodrigo Nestor e Gabriel Sara participaram da atividade com os demais jogadores eles se recuperaram de lesões no tornozeiro mas não devem estar à disposição do treinador já para essa partida outro jogador que está recuperado é o zagueiro Valser então com isso o São Paulo zerou o departamento médico não tem nenhum jogador machucado é uma boa notícia então é possível que Senne escale um time reserva nesta quinta-feira assim como fez na estreia da Sul-Americana na semana passada contra o Iarcucho no Peru que venceu o jogo por 3x2 então deve ser novamente uma equipe reserva então o treinador deu até declarações de que pretende ter força máxima no Campeonato Brasileiro em que estreou com vitória contra o Atlético Paranaense por 4x0 no Morubi então assim deve poupar seus principais jogadores de olho no duelo contra o Flamengo no domingo no Rio de Janeiro que vai ser um jogo dificílimo então com isso um possível São Paulo para esse jogo de quinta-feira contra o Everton do Chile deve ter Thiago Volpi no gol na zaga Arboleda e Miranda na lateral direita Igor Vinícius na esquerda Reinaldo no meio de campo Andrés Cororado Luan e Patrick e no ataque Marquinhos Rigoni e Luciano então esse é o time do São Paulo para enfrentar o Everton do Chile tem bons jogadores no banco de reserva um time interessante dá para ganhar sim e seguir 100% na Copa Sul-Americana que será um título muito importante para o São Paulo se o São Paulo buscar exibir da Sul-Americana então é isso deixa seu like compartilha o vídeo se inscreva no canal se não for inscrito forte abraço e vamos São Paulo tchau 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 tchau